Bom, eu já estou aqui sentadinha com a minha convidada do dia, essa musa japa linda, humilhação aqui do meu lado, Verônica Fiorotto. Boa tarde, seja bem-vinda aqui em casa. Boa tarde, obrigada, boa tarde a todos que estão em casa assistindo a gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Ai, que bom, a casa é sua, Verônica, fique à vontade, sinta-se à vontade e nós vamos falar de algo hoje que é a sua praia. Quero dividir, inclusive, o nosso bate-papo em duas partes, a primeira parte porque hoje tem um evento beneficente e a segunda parte sobre a sua carreira, que teve aí uma transição, reviravolta, né, nesse meio da pandemia. Vamos começar falando sobre o Aulão. Vamos. Hoje, sexta-feira, dia de São João, falei pra você me convidar pra um arraiar. Ai, eu já vou fazer o convite agora. Vamos ter um Aulão Junino Hitbox, não, peraí que eu ia invertir, Aulão de Hitbox Junino. Beneficiente. Beneficiente, que é o melhor de tudo. Melhor de tudo. Ver o movimento, qualidade de vida e também ajudar ao próximo, né? Nós, coaches de Três Lagoas aqui, somos cinco coaches hitbox, eu, Verônica Feoroto, Brício Brito, Jaqueline, Fabiana e Catiussa. Vamos estar em um evento beneficente arrecadando mantas, cobertas, roupas, mantimentos não parecíveis pra doação pra Vila Vicentina e também pra outros projetos filantrópicos, tá? Então, quem quiser chegar, precisa levar a doação. Isso, uma doação de entrada. E também vai ser um Aulão Junino. Hoje, festa de São João, né? Quem quiser participar de um super evento com muita alegria, com muita diversão e suadeira, né? Que vai ser treino avessa. É só vir com a gente hoje, às 19 horas, lá no Polo Esportivo Cacilda Acre, tá? Que será muito bem-vindo. A quadrilha vai ser diferente, então, hoje. Isso. Hitbox, pra quem não sabe, conhece, né? É uma modalidade muito nova, né? Então, todo mundo fala assim, ah, hitbox é dança, vou lá me divertir. Hitbox é treino, né? Em uma aula de hitbox de 30 minutos apenas, a gente consegue eliminar até 700 calorias. Eita, olha o lanche, o hamburgão de ontem, o refrigerante vai já na conta da aula. Já vai, já vai. Tô me interessando. E tudo isso é uma atividade, assim, muito prazerosa, muito divertida, porque é um treino ritmado com música. Já, já você vai ver, todo mundo vai ver aqui no estúdio, hein? Não, que as pessoas de casa vão ver, será uma vergonha no débito. É um treino ritmado, então, nós fazemos diversos polichinelos, agachamento, no ritmo de uma música, de diversos ritmos musicais, funk, forró, sertanejo, tiktok, né? Então, é uma coisa muito divertida, que traz resultados rápidos e eficazes, para o emagrecimento, para o ganho de massa muscular, e também uma qualidade de vida melhor para todas as pessoas, né? Quando a gente fala do hitbox, a gente pode fazer só com o peso corporal, ali, brincando, dançando, no ritmo da música. Posso pôr ali uma carguinha, se sentir confiança? Pegar ali um pacotinho de arroz, pacotinho de feijão? Não, o hitbox a gente só faz usando o peso corporal mesmo, igual você falou, tá? Mas é que traz resultados muito rápidos. A gente tem aluna, Tati, que cerca de 15 dias já consegue perder 5 quilos. Gente, muda número de roupa. Números de roupa, também autoestima, celulite, gordurinha localizada. Fora isso, também cria um corpo mais resistente, mais forte. Hitbox é ter mais qualidade de vida. Eu sou completamente motivada por essa modalidade e quero convidar todo mundo de 3 a Goz para estar com a gente hoje à noite. E aí, quem é que pode ir nesse evento? É só a jovenzinha, só o mocinho, terceira idade também está convidada, a criançada pode ir? Todo mundo. Só é contraindicado, tá, Tati? Para menores de 13 anos, hipertensos, diabéticos e mulheres grávidas, tá? Mas a Sejuvel tá parceiraço nossa nesse evento, né? Montou a estrutura, tem um palco super legal, o som e também vai trazer os brinquedos, né, infláveis. Então a mamãe que não tem o que deixar o filho e quiser levar pro evento vai ter diversão garantida pra eles também. E com segurança. Com segurança. E também, né, aquela pessoa que tá com sobrepeso, assim, ai, não consigo pular, não consigo saltar. Nós vamos passar tudo pra vocês pra fazer de forma adaptada também. Então todo mundo vai conseguir fazer, tá? No seu jeitinho, respeitando as suas limitações, mas vai dar tudo certo. Posso ir a caráter? Posso colocar meu vestidinho? Sim, sim. A gente pede, né, pra todo mundo pegar sua roupinha xadrez, né, florida e ir de típico junino com a gente. Que legal. Agora sim, eu gostaria da gente partir pra aquele segundo momento da conversa a respeito da sua carreira. Porque a Verônica, a profissão, né, como coaching hitbox, é, digamos, uma novidade na sua carreira, né? Não é algo tão antigo assim. Como é que foi essa transição? Conta pra gente. Bom, veio a pandemia, né, em começo de 2021, que mudou a vida de muita gente. Muita gente perdeu o emprego, né, muita gente ficou meio aperrida. E eu também fui uma dessas, né, as academias fecharam, o que que vamos fazer? Foi então que eu conheci o curso, né, do programa Hitbox, fiz e comecei a dar aulas online, desafios online, né? E foi explodindo. No primeiro desafio tinha 60 alunas, Tati. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? 60 alunas e já tem o resultado na primeira semana. Hoje, fazem dois anos que eu tô nesse ramo, né? Eu tenho mais de 500 alunas, já passaram quase 4 mil pessoas no meu projeto. E eu tenho alunas no mundo inteiro, de três vaguas pro mundo, real. Eu tenho alunas em mais de 16 países diferentes. Meu Deus, é um sucesso! É muito gostoso transformar vidas, sabe? Eu fico muito feliz com tudo isso que a gente tá conquistando, graças a Deus. Tudo em prol ao Hitbox, né? Com certeza. E é tão verdadeiro isso, é tão genuíno isso, Verônica, que eu queria compartilhar aqui com você. Que nós gravamos uma entrevista na terça-feira. Na terça, na Lagoa. Se não me engano, ela analagou o material que a gente trouxe aqui pra programação, pro TVC. E aí, naquela ocasião, a gente fez alguns vídeos, eu coloquei na minha rede social. E aí, várias seguidoras suas chegaram até mim falando, ela é fera, ela é boa mesmo. Seja? Inclusive, a Carla Gomes, talvez de nome você... 4 mil alunas. Gomex. Gomex, isso mesmo, é o X. Carla Gomex, carioca. Essa é a nossa japa linda, melhor coach de Hitbox. Eu sou feliz por estar há cinco meses no time dela e já ter perdido quase 20 quilos. Ó, não é propaganda isso aqui que eu tô fazendo, não. Eu tô dividindo um relato de uma aluna sua. Obrigada pela oportunidade a ela. Ela merece muito, eu sou do Rio de Janeiro. Então, imagino que isso aqui seja um... Um pedacinho. Exatamente. Mas assim, atividade física, né? Não falando como um coach de Hitbox, mas como educadora física. Você que está em casa, que não faz nenhuma atividade física, faça. Porque transforma a sua vida realmente. Não é só na balança, né, Tati? Mas transforma o seu bom humor, o seu bem-estar, a sua disposição, o seu sono. E tá aí. Exatamente. E tá aí. O quanto isso reflete, né, fora da balança, né? Isso. No seu relacionamento, no trabalho, com os filhos, com a família. No geral, no geral. Eu sigo o mesmo. Isso mesmo. É muito legal. E é bom que também o programa Hitbox, vale bizarro, que a gente pode fazer presencial, como vai ser hoje à noite, né? E também de forma online, como é o meu trabalho. Então, eu queria até te perguntar. Aham. Essa sua aluna, ela não fica assim, às vezes, com um pouquinho de vergonha? Ai, eu vou dançar na sala da minha casa, sozinha. Não tem nenhuma amiga pra dividir. Imagina. Não é um entrave. Não, tem públicos e públicos, né, Tati? Eu já trabalhei em academia, tem aquela aluna que precisa sair de casa pra ter animação e ir até a academia. Mas também, por outro lado, tem aquela pessoa que trabalha o dia inteiro. Que é aquela mãe que não tem o que deixar seus filhos. Que vai ser do meia-noite às seis. Que trabalha na fábrica o dia inteiro, que estuda, que não tem... Eu tenho muita gente que mora lá na fazenda, aqui em Três Lagoas, que a gente sabe que não tem como vir pra cidade. Tenho muita aluna de lá, entendeu? Então, tem bastante europeu que quer a energia do brasileiro e lá não tem. Então, tem público para tudo, né? E a internet consegue aproximar todo mundo. E a gente tem esse grupo de mulheres do mundo inteiro, que uma dá força pra outra, que muitas saíram de depressão por estarmos juntas, se juntando de forma online, sabe? Então, tem todos os públicos. Hitbox, ó, gosta de presencial? Tem. Tem online? Tem. Tem online também. Então, vai como você preferir. Maravilha. Verônica, obrigada por esse bate-papo. Eu que agradeço. Não tá liberada ainda. A gente vai fazer uma pausa rapidinha pro nosso intervalo. E na volta... Surpresa. Na volta, vocês vão ver eu passar a maior vergonha aqui, gente. O que você vai me dar em troca por essa vergonha? Ai, vamos treinar. Depois eu trago um presentinho pra você. Eu vou desafiar a amiga Mari. Mari, help. Eu quero esse help aqui no nosso estúdio. Olha, tira o salto. Ai, meu Deus. Vamos sem salto. Vou empurrar essa mesinha pra ela se ajeitar a sala de sua casa aí pra gente dançar juntinhas, viu? É rapidinho. É o tempo só de eu arrastar essa mesinha. Fica por aí. É isso. Já ajeitando tudo aqui no cenário do A Casa é Sua, porque a gente tá de volta nesse sextou em ritmo de muito hitbox. Desafio amiga Mari. Vamos lá, amiga Mari. Olha, se liga no meu salto. Quero ver, quero ver. Pede calça de... O que vai rasgar? O salto vai quebrar? Olha, só lá dentro. Pedeira abaixo. Um segundo, porque eu vou esconder meu celular aqui no cantinho e agora eu tô no jeito. Não vou colocar aqui e você vai pisar. Não vou não, não vou não. Ó, ó, ó. Isso. Meu nome é Pronta. Pronta. Te dedico, Beatriz Benedetti. Posso falar pra todo mundo aí de casa fazer também? Claro. Vamos lá. Quem tá em casa, levanta um pouquinho, bora se movimentar um cadinho, tá? Só vou explicar uma coisa. Quando a gente fizer o agachamento, tá, Tati? A gente coloca o peso do corpo no calcanhar. No calcanhar. Meu Deus. Ok? No salto. No salto. Ó, quadril lá pra trás e agacha. Sim, senhora. Sem fazer isso com o joelho. Sem abaixar o joelho. Joelho pra fora. Pensa que vai ficar numa cadeira, sentou lá atrás e vai até o seu limite. Combinadíssimo. Ok? E quando eu fizer o saltinho, ó, ponta do pé. Ponta do pé. Pode deixar, eu só estou na ponta do pé mesmo. Se não conseguir, faz o adaptado, ó. Se não conseguir, faz o adaptado, ó. Se não conseguir, faz o adaptado. Maka, chega de suspense. Solta o som aí que eu tô curiosa por essa coreografia. Cadê o nosso som? Vamos começar, ó, pezinho lá no bumbum, ó. Ok? No bumbum. Ó lá. Quem conseguir, sai do chão. Quem não conseguir, faz o adaptado, ó. Ó, vamos. Correu. Ai, meu Deus. Abriu, fechou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Abriu, fechou. Bora, Tati. Ai, tá muito rindo. Ei. Atenção, atenção. Vai agachar, hein. Esse é meu ponto. Três, dois, um, agacha. Vai e volta. Peso no calcanhar, bora. Contrai esse abdômen, abre o peitoral e vem. Muito bom, de novo. Bora. E aí. Muito bom. Mostra. Segura. Só aqui. Eita. Volta pra subir. Subiu. Ei. Ei. Muito bom. Ah, Maria. Tá que tá, hein. Segurou. Desce. Isso. Cominha, Tati. Muito bom. Sou pronta pra ir hoje nesse evento, hein. Acai, né? Só daqui duas semanas. Corridinha? Corridinha. Isso. Um salto de dez centímetros. Tati, pode fazer adaptado, tá? Quem tem problema aí no joelho, ó. Adaptado. Agora. Vamos de cada vez. Tá bom? Correu de novo, pode ser? Vamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Abrir. Fechou. Ó, pegou o ritmo. Muito bom. Ei. Vamos, Tati. Vamos, Tati. O que você vai fazer? Pra trás. Ei. Vamos. Segura. Vai. Pausa. Prepara pra descer. Vem. Ei. Desce, vai e volta. Desce, vai. Segura lá embaixo. Segurou. Sobe. Muito bom. Tá bonito. Isso, aí, ó. Isso. E a Mari está curtindo. Eu estou adorando. Segura, segura. Desceu. Vem. Ei. Estou de bola. Estou cansada. Segura lá embaixo. Subiu. Ei. Você já perdeu umas 400 calorias. Força. Força. Aplausos pra vocês. Sobe. Estou sofrida. Vamos. Arrasaram. Tem que mostrar aí. A sessão de palca pra vocês dentro de casa. Nesse tempinho eu vou aproveitar pra mamar mesmo. Eu também. Olha, ainda bem que eu vim descalço, viu? Meu Deus. Minha cidade, parabéns. Não. Minha cidade, parabéns. Mas vocês viram que coordenação não é meu forte, né? Não, assim, ó. Bom, o tempo vai evoluindo também tudo isso, tá? A coordenação, os movimentos. Vamos aproveitar. Ó, Verônica, muito obrigada. Imagina, que graças. Foi um prazer receber você aqui em casa. Obrigada. Recuperar o fôlego. Convite tá feito. Sete horas da noite. No ginásio municipal Cacilda Acre. Cacilda Acre. Leva o agasalho. Leva o quilo de alimento não parecível. Um bait. E já. Água também. Leva uma garrafinha d'água. Isso. Isso. Leva um leque. Abanar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.